Alô galerinha do meu canal Olha a dente, bebe, excedente E bora lá Galerinha do canal do Tom Hoje ela veio aqui pra mostrar pra vocês Um presentinho que a Moni comprou pra ela Ela ainda não sabe o que que é Então ela vai vir agora pra fazer uma surpresa Vamos lá, Vitor Então é um Um saco preto Outro saco preto Que que será, Toton? Um saco preto Mostra pra galerinha Uh, que cor é esse óculos? É, pink e rosa Rosa, pink Olha a galerinha Que certinha Gostou? Mamãe comprou pra você, viu? Vamos ver o que que é o outro Será que também é o outro? Vamos ver? Pega aí Ai, outro óculos Ai, outro óculos Ai, outro Preto Bota aí pra galera ver Galerinha, tu pica e cura Devagar Calma Calma Galerinha, tu pica e cura Não tá chegando Bota aí, galera Não tá chegando a galera? Ai, galera E gostou? Ok Muito legal Galerinha, muito lindo Isso daqui eu comprei Galerinha no site da internet Pra Antô, né? Que é o óculos das blogueirinhas Sim E aí a mamãe não resistiu E comprou um pretinho e um rosa A Antô não sabia que ele era esse presente Foi surpresa, né, Toton? Sim Gostou Gostou muito? Sim Muito bom Agora vamos soltar uns flashs da Antô com os óculos Tchau, tchau galerinha Não esqueçam Antes de tudo Quem gostou do nosso vídeo Da surpresa da Tom Tom Deixe seu like Fala pra galerinha Deixe seu like Se inscreva no canal E ative o sininho Beijo, beijo Tchau Até os próximos vídeos Tchau, tchau